Mais uma matéria na casa do The Ultimate Fighter Brasil 3 e hoje sobre um artista dessa edição. Quero apresentar pra vocês, Ismael Marmota. Marmota é um comediante nato e hoje você preparou um show exclusivo aqui pra gente. Eu vou contar umas piadinhas aí pros amigos, a galera que já conhece aí. Vou contar umas piadinhas pra alegrar a casa e é isso aí. Das três loiras. Das três loiras. Já começou com loira? Calma. Três loiras. As três loiras candidatas à Miss, loira americana, europeia e brasileira. Aí a americana falou assim, deu um momento de discurso, ela falou assim, nós, loira americana, não vai dominar a terra. Aí veio a loira europeia. Nós, loiras europeias, não vamos dominar a lua. Aí a brasileira pensou, o que eu vou dominar, né? A terra, a lua, aí a gente falou assim, e nós, loira brasileira, não vai dominar o sol. Aí ela falou assim, ó, o sol. Mas vocês vão se queimar, vai, ó, loira, nós vamos de noite, boba. Eu tenho um reality show, só que o reality show ia ser 20 anos. Já tinha ficado 20 anos, preso. Aí escolheu três pessoas. Aí escolheu um cara que era muito, gostava muito de ler. O que você quer, eu quero livro, muito livro, 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 é muito livro mesmo. 20 anos, aí pegou, chegou o caminhão de livro, jogou lá dentro da cela, fechou, pronto. Aí chegou no outro, gostava muito de namorar, o que você gosta? Não, umas quatro, uma loira, uma morena e tal, pôs quatro mulheres na cela e fechou. Aí chegou no português, o que você quer? Eu quero muito cigarro, mas muito, mas muito mesmo. Eu não vivo sem cigarro. E eu só ficar cinco minutos sem fumar, eu morro, eu quero muito cigarro. Cigarro chegou aí, muito cigarro. E fechou. Passados 20 anos, vamos abrir, o que aconteceu? Aí abriu a cela do cara que gostava de ler, o rapaz, o cara estava intelectual, falava mais de 20 línguas, o cara bem inteligentíssimo, né? Aí abriu a do que gostava de namorar, estava cheio de meninos, uns 10 meninos, assim. O bicho tinha trabalhado bem. Aí olha que abriu a do português, o português abriu, assim, no fósforo. No fósforo. Vocês conheceram um pouquinho mais de Ismael, de Jesus e Marmota, o comediante e o artista dessa temporada. Uma salva de palmas. Obrigada. Obrigada.